Sra. Catarina, brilhantes das nossas candidatas, está a ficar aqui a pecado do louro, não é o senhor? Então, seguimos agora para o segundo momento do concurso, em que as concorrentes vão abrilhantar o nosso palco, juntamente com a bateria, a explosão de alegria, ao som do samba Vida Douro 2020. Chamamos então o primeiro conjunto, a Joana, a Marta e a Carla. Porça, menina! A Marta e Carla. 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 Amém. Amém. Amém.